Eu estou escolhendo a melhor Akuma no Mi para cada chapéu de palha. Alguns youtubers já fizeram esse vídeo, e parece bem divertido, então eu vou fazer também. E analisando por cima, eu não vou só tentar encontrar as melhores, mas também as frutas atualizadas que mais se encaixam a cada um dos membros da tripulação do Luffy. A gente sabe como é importante ter membros na tripulação que não tem Akuma no Mi, afinal, alguém precisa nadar entre todos esses piratas. Mas também é uma loucura imaginar que alguém que não pode nadar, fica meses em alto mar, rodeado unicamente de água, sua única fraqueza. Vamos imaginar que todos eles tenham um Akuma no Mi, e quais serão elas? E vamos começar com o Sanji. Vamos procurar algo que realmente se encaixe nos seus poderes e habilidades, no seu estilo de luta, e até na sua personalidade. O Sanji já tem boas habilidades, ele pode voar, ele é rápido, ele tem fortes golpes, e ele também tem poderes de fogo, então eu vejo que não seria necessário muitas das Akuma no Mi que existem por aí. As frutas do tipo fogo, como a Mera Mera no Mi, ou até a fruta do magma, seriam um pouco redundantes e repetitivas para o Sanji. Ele precisaria de algo que se encaixasse em tudo o que ele precisa, inclusive a invisibilidade. E para ele, eu imaginei uma das Loguias mais apelativas e poderosas que existem. A fruta da luz. A Loguia do Kizaru. Com ela, o Sanji conseguiria criar, controlar e transformar a luz à vontade. Assim, ele seria o homem feito de luz. Capaz também de ficar invisível quando ele quisesse. Afinal, ele pode dobrar e manipular a luz de qualquer forma, inclusive se camuflando por aí. A velocidade dos chutes do Sanji seria potencializada ao seu nível máximo. Afinal, a frase mais icônica do Kizaru até hoje é quando ele disse Ah, você já foi chutado na velocidade da luz... É difícil ter alguém que gosta do Kizaru. Ele fala devagar, é um almirante corrupto e está de acordo com as ambições e ganâncias do governo mundial, sendo mais um cachorrinho dos Tenryubitos. Mas não dá pra negar que essa Akuma no Mi tem o que é necessário para tornar o Sanji um dos combatentes mais poderosos de todo o planeta. E é incrível como os poderes dessa Akuma no Mi se encaixam em tudo no Sanji, até a cor. O amarelo do seu cabelo se tornaria um verdadeiro raio. E já que ele consegue voar, ou melhor, caminhar no ar, além de ter o haki do armamento e da observação bem desenvolvidos, Eu sinceramente não vejo outra Akuma no Mi que se encaixaria melhor para o Sanji nesse momento. Além de que ele poderia cozinhar na velocidade da luz. Já que ele não gosta de usar as suas mãos, ele não precisaria usá-las nunca. Ele poderia puxar o saco da Nami e da Robin buscando ingredientes em qualquer lugar do planeta. É claro que a gente sabe que a fraqueza das Logias são o Kairoseki, já que o corpo intangível se torna tangível. Mas isso não seria um problema para o Sanji. Com a sua modificação genética e o seu corpo super resistente, além do domínio dos haki's, Enfrentar algum adversário que tivesse Kairoseki não traria tantos problemas para ele. É claro que momentaneamente ele perderia os poderes da sua Akuma no Mi. Mas logo, livre do Kairoseki, ele poderia usar os seus poderes novamente. O nosso próximo tripulante akumado é o Jinbi. Já imaginou um peixe que não pode nadar? Essa é uma característica dos tritões que comem Akuma no Mi. Apesar de não sofrerem dentro da água, eles não conseguem se mexer. Mas eles conseguem respirar normalmente. Então eles podem passar muito tempo lá. Se eles forem morrer, vai ser de fome. E não por estar embaixo d'água. E a melhor fruta para um homem-peixe e chapéu de palha seria a Moti-Moti no Mi do Katakuri. Calma que eu já vou explicar por que esse raciocínio. Existem várias frutas em One Piece que o usuário pode usá-las e transformá-las em líquido. Pode gerar coisas e pode moldar coisas. É claro que o Jinbi já tem muita experiência. E com treinamento ele tem o que é necessário para despertar uma Akuma no Mi. Então vamos imaginar o Jinbi não só com a fruta do Moti, mas com ela desperta. Já que isso não seria um grande problema para ele. Se ele evoluir com treinamento é possível. E se ele evoluir no calor da batalha, também tem vários desafios para ele conseguir despertar logo. O Jinbi consegue controlar tudo o que é líquido. E quando ele comer um Akuma no Mi, ele não vai poder ter líquido acima da cintura. Ou seja, ele pode até controlar a água e lançá-la nos seus adversários. Mas ele não pode estar submerso na água. Senão ele vai perder a consciência e consequentemente os poderes da sua Akuma no Mi. Isso quer dizer que ele pode estar em profundidades rasas. Ele pode tomar banho, assim como qualquer usuário de Akuma no Mi. Mas ele perderia a grande habilidade que ele tem de controlar as coisas líquidas. E com a fruta do Moti, ele poderia fazer isso tranquilamente. Porque eu escolhi essa fruta e não outra que também tem a ver com líquidos. A razão pelo que eu escolhi essa fruta é porque ela é uma das mais trabalhadas em One Piece. Das que produzem líquido. Porque foi mostrado todas as capacidades que ela tem, normal e desperta. Até aonde vai as suas limitações e tudo que o usuário consegue fazer. Uma pessoa como o Katakuri, que tem um poder consideravelmente alto, quase no topo do mundo. E tem os seus Hakis bem desenvolvidos, tanto o Haki do Armamento quanto o Haki da Observação. Serviu de exemplo perfeitamente pra nós imaginarmos essa Akuma no Mi em outra pessoa. É claro que o Jinbei ainda não está no nível do Katakuri. Pode ser que isso chegue em breve. Mas ele, com essa Akuma no Mi e com esse despertar, teria um considerável aumento de poder. Eu não consigo imaginar o Jinbei com nada muito contrastante com ele. Como a Akuma no Mi do Magma ou da Areia, por exemplo. Afinal, ele é um peixe e ele tem que estar em coisas líquidas. No caso, ele precisaria de uma Akuma no Mi forte, com um poder interessante e que tivesse um despertar poderoso. A fruta do Katakuri não é a fruta mais interessante de todas. O que tem de bom nessa fruta é o usuário. E com certeza o Jinbei também seria um bom usuário dessa fruta. O próximo Akuma no Minizado é o Franky. O Franky já teve a chance de comer uma Logia pra quem não se lembra. O Luffy ofereceu pra ele a Mera Mera no Mi. Mas ele disse que não quer comer. Ele prefere conseguir nadar até porque ele tem que fazer reparos no navio. E isso impediria que ele conseguisse, por exemplo, nadar até a parte baixa do navio pra fazer os reparos. Nada que uma máquina não resolvesse. Se ele estivesse dentro de um submarino, por exemplo, com os bracinhos, ele conseguiria resolver essa situação facilmente. E eles têm um desse. Então nada impede realmente que o Franky coma uma Akuma no Mi. E pelo estilo do Franky, a forma com que ele luta e até as coisas que ele gosta, afinal ele fez várias modificações no seu corpo. Eu acredito que a fruta ideal pra ele seria a Diki Diki no Mi. A fruta do Capitão Neustas Kidd, que é a paramécia do magnetismo. Para um ciborgue, conseguir controlar todas as coisas metálicas à sua volta seria perfeito. Até porque ele poderia desenvolver poderes semelhantes ao do Buggy, conseguindo dividir algumas partes do seu corpo e atacar em locais diferentes. Já que o Franky tem uma enorme capacidade de construção mecânica e engenharia, pegando peças tão facilmente assim, ele poderia construir verdadeiras obras de arte em alguns segundos. Construir máquinas, criar tecnologias e tudo isso durante a batalha. O Franky, com a fruta do magnetismo, com certeza não faria só um braço de entulhos. Ele seria capaz de moldar, modelar e unir cada peça até conseguir formar exatamente o que ele quisesse. Existe uma segunda possibilidade aqui pro Franky, mas aí teríamos que inventar uma Akuma no Mi, o que não é muito legal. Já que o Franky é movido a cola, se ele tivesse uma paramécia, uma logia, ou seja lá o que fosse, da cola, a cola, a cola no Mi, ele poderia fabricar o seu refrigerante automaticamente, e assim ele teria energia infinita pra sempre. E o Sunny poderia voar por aí, de salto em salto, tranquilamente. O combustível do Franky é algo limitado, e se ele tivesse uma Akuma no Mi que gerasse isso, ele realmente teria poder ilimitado. A próxima da lista é a Nami, e muita gente fala por aí duas Akuma no Mi's. Uma é a do Enel, e a outra é a da Big Moon. A primeira é porque a Nami já controla parcialmente o clima, e agora ela controla o Zeus. Graças a esses dois fatores, a galera associa muito ela à fruta da Big Moon ou à fruta do Enel, e realmente ela ficaria muito overpower com qualquer uma dessas duas frutas, mas aqui eu imaginei uma terceira fruta. Já que ela controla o Zeus, seria um pouco redundante ela comer a Akuma no Mi da Big Moon. E a Big Moon só tem todo aquele poder porque ela já era forte antes de comer a Akuma no Mi. Lembre-se que a Madre Carmel não se tornou uma pirata extremamente poderosa ou famosa, ela era apenas uma criminosa. Isso quer dizer que a Akuma no Mi necessita de um usuário extremamente poderoso, o que não é o caso da Nami. A fruta do Enel seria interessante. Porém, ficaria meio redundante a Nami que já controla o tempo e já tem o Zeus e consegue lançar raios poderosos, ter mais uma Akuma no Mi que faz a mesma coisa. Algumas habilidades que a Nami tem, ela parou de usar, a gente ainda não sabe porquê. Mas se ela tem essas habilidades, ela consegue usar em algum momento. E vendo a personalidade da Nami, não faria sentido colocar uma fruta ofensiva nela, porque ela não quer lutar, ela não gosta do combate. Ela gosta de chegar sorrateiramente e resolver a situação em um piscar de olhos, geralmente levando algo de valor junto com ela. O que tornaria a Nami completamente sorrateira e imperceptível? A Nagi Nagi no Mi do Corazón, a fruta do silêncio. A Nami poderia deixar uma área à sua volta completamente em silêncio. E tudo indica que essa fruta não só silencia os sons, mas sim a presença do usuário. Ou seja, com o haki da observação, muito provavelmente você não pode sentir quem está dentro do domo. A pessoa está completamente protegida e oculta nas sombras. E assim, a Nami poderia chegar de surpresa, fazer as suas miragens, ou até usar do Zeus para eletrocutar os seus inimigos sem que eles nem sequer ao menos tivessem notado a presença dela ali. A Nami, conhecida como a Gata Ladra, aumentaria o seu nível de furtividade milhares de vezes. E se unirmos todas as suas habilidades atuais com esse poder, ela seria um adversário realmente difícil de enfrentar. Não porque ela ficaria com grande poder de fogo ou força ofensiva, mas porque seria muito difícil encontrá-la, saber onde ela está e quase impossível acertá-la. E por falar em acertar, o próximo da lista é o atirador, o Usopp. E eu já vi muita gente dando várias akumanomis para o Usopp. Algumas muito boas, outras nem tanto. O próprio autor da obra falou que se ele tivesse uma akumanomi, seria a akumanomi dos bolsos, para que ele tivesse bolsos infinitos no seu corpo. Isso ajudaria bastante para um atirador que precisa carregar muitas coisas. Mas é claro que aqui eu pensei numa fruta diferente. E eu tenho certeza que para você vai fazer todo sentido essa fruta para o Usopp. Essa é a jirojironomi, que talvez você não se lembre dela, mas é a fruta da Viola. Lembra dela? Aquela personagem em Desvrosa? Usopp é um atirador, ele tem uma boa mira e talvez até um haki da observação. Mas essa akumanomi tipo paramécia é capaz de ver através de tudo, enxergar coisas a longas distâncias e permitir que o usuário veja até mesmo dentro da mente das pessoas. A distância com que essa fruta enxerga é algo muito fora do comum, e isso potencializaria as habilidades naturais do Usopp em um nível quase inimaginável. É claro que eu também não colocaria uma Zoan ou uma Logia para ele, já que os combates não são o forte do Usopp. Na verdade, para mim, ele é o tripulante que tem mais mérito, porque ele é o único humano normal, digamos assim, que está lá no meio dessa tripulação de malucos. O cara tem literalmente só um estilingue e ele está lutando contra os mais poderosos do mundo. Mesmo assim, ele é mais resistente e mais forte que um ser humano normal. Depois do timeskip, ele melhorou ainda mais. E agora, com a Jiro Jiro no Mi, ele poderia ter visão além do alcance. Nós estamos falando de uma visão de 4 mil quilômetros de distância, sendo capaz de enxergar com detalhes tudo à sua volta ou no ponto focado. Com a sua pontaria, seus tiros seriam certeiros a mais de 4 mil quilômetros de distância. Isso necessitaria de um lançamento que fosse capaz de ir até essa distância sem perder força ou sem desviar. Já que quando o projétil é lançado a uma distância tão grande, ele costuma desviar ou perder força. Então, quem sabe, a arma do Usopp também devesse ter uma Akuma no Mi. Imagine se uma arma ganha a capacidade de uma Zuan que consegue lançar coisas a longas distâncias, como a fruta do Yamato ou a fruta do Kaido. Já de cara, teria munição infinita. E ela só precisaria de um bom atirador para usá-la. Mas tudo bem, demos duas frutas para esse tribulante. Prometo que eu não vou fazer isso de novo. Parece que tá faltando alguém, né? Acho que ele se perdiu por aí. Agora é a vez do Zoro. Eu confesso que eu pensei e eu pesquisei sobre várias Akuma no Mi para o Zoro. Qual poderia ser a Akuma no Mi perfeita para ele? Quem sabe uma Logia ou uma Zuan? Quem sabe uma Paramécia Desperta? Mas nada do que eu imaginava era bom o suficiente. Eu vi algumas pessoas dando a ideia de colocar no Zoro a fruta da gravidade ou a fruta do peso. Até a fruta da Robin, para ele ter várias mãos e atacar com várias espadas. Mas chegou um momento que eu encontrei a Akuma no Mi do Zoro. A Akuma no Mi que eu considero perfeita para ele. E que tornaria ele definitivamente um dos personagens mais poderosos de todo o mundo de One Piece. Sem nenhuma sombra de dúvida. O Zoro poderia comer a Akuma no Mi, tipo Logia, mais estranha de todas. A Yami Yami no Mi. Com a fruta da escuridão, unida com todos os poderes que o Zoro já tem, ele poderia lançar cortes embanhados em trevas. E lembre-se que aonde os cortes do Zoro pegassem, o alvo não conseguiria usar mais seus poderes de Akuma no Mi. O Zoro pode enviar ataques cortantes pelo ar que viajam a longas distâncias. Além de ter o Haki do Armamento, Observação, Haki do Rei, e uma resistência física muito fora do comum. Já nos primeiros episódios, o Zoro estava 20 dias no sol sem comer. Algum tempo depois, o Kuma ofereceu para ele todo o sofrimento do Luffy. E ele recebeu toda a dor que o Luffy tinha sentido durante toda a batalha e aguentou tudo de pé. Ele ficou inconsciente, mas ficou de pé. Ele mostrou que tem uma resistência absurda desde sempre. Apesar de não ter senso de direção, a sua capacidade de batalha já é uma das mais poderosas do mundo. E com a fruta da escuridão, apesar do seu corpo não ficar intangível, ele teria poder de sobra para cobrir as suas lâminas de escuridão. Nocautear os inimigos usuários de Akuma no Mi, já que ele consegue neutralizar o poder de qualquer Akuma no Mi. Ou quem sabe até roubar os poderes das Akuma no Mi alheias. A gente não sabe como o Barba Negra roubou o poder do Barba Branca. Mas se o Zoro tivesse essa capacidade, com certeza ele colocaria uma Akuma no Mi em cada Katana. E aí, o céu é o limite para as possibilidades que podemos criar aqui. Recentemente, eu fiz um vídeo chamado E se o Luffy entrasse na tripulação do Shanks? Lá a gente observa toda a história se o Luffy não tivesse criado a sua própria tripulação, e sim se juntado ao Shanks. Eu te deixo com esse vídeo na sequência agora. Confere lá! E se você gosta de vídeos de One Piece, se inscreva no canal. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui, e até a próxima!